Olá, quinto ano, prof. Carla falando aqui. E eu vou explicar rapidinho como fazer atividade que vale ponto pra aula de arte e matemática. É bem simples. A gente vai trabalhar a questão da simetria. O que é simetria? A simetria é uma forma que, dobrando, se fosse dobrar essa forma ao meio, os dois lados seriam iguais. Aqui eu tenho um rendado de papel, ó. Se eu dobrar ele, os dois lados vão ser iguaizinhos. Agora eu vou ensinar como fazer um rendado de papel usando uma folhinha simples, como vocês receberam. A folha de ofício. Primeiro passo é dobrar ela. Então, vai dobrar ela no meio. Dobrou no meio, vai dobrar de novo. Agora, nesse sentido aqui. E depois, mais uma vez. Assim, pro ladinho. Ele vai ficar assim. Se tu quiser conferir o tamanho certo, ó, pode abrir o papel de novo, daí vamos contar quantos retângulos. Olha, ele fica a marca de oito retângulosinhos. Tá? E dobra de novo. Então, o próximo passo é recortar. Pra recortar, a única coisa que não vale é cortar fora a fora, porque daí tu vai cortar o papel inteiro. Nessa, pra fazer o rendado de papel, a gente vai tirar pedaços. Eu vou cortar aqui pra mostrar. Ó, você vai tirar um pedaço fora. Na verdade, vários. Quanto mais você tirar, mais vai ficar detalhado o teu rendado de papel. Ó, agora eu tirei bastante pedaços. Só não pode cortar fora a fora. Aqui foi bastante, mas não cortei todo o papel. Nem assim, nem assim. Mas, pode tirar dos cantinhos sem problema. Quando abrir, é a surpresa. Ele é um trabalho, assim, bem extintivo. Tu não sabe qual vai ser o resultado exatamente. Só quando abrir que a gente vai ter a surpresa. Então, depois de pronto, de recortar, você abre. Você vai, então, abrir. E aí, vai pegar o papel colorido que foi junto e vai colar, tá? E já fica um trabalho bem bonito que é simétrico. Então, aqui, ó. Pensa que esse aqui é o eixo. Lá, a linha, como se fosse dividir o trabalho. Ó, o que tem essa forma tem desse lado, aqui também tem. Então, isso é a simetria. O que tem do lado, tem do outro também. Ok? Quando é diferente, a gente chama de assimétrico. E quando é igual, é simétrico. Eu vou fazer também, agora, um que é o rendado com a simetria radial. Onde essa forma aqui vai ser um círculo. Aí, você vai decidir se vai fazer nesse formato ou com a forma do círculo. Faz o que tu acha mais bonito. Mas, lembrando que depois que recortou o papel, colou, cola bem bonitinho e ainda coloca o nome atrás da folha. Pra fazer a simetria real, primeiro, você pega algo que seja circular. Peguei um prato mesmo e aí, fiz o círculo. Você vai recortar ele. E aí, a gente vai dobrar o papel, o círculo. Vai dobrar uma vez, duas vezes, três vezes. Vai parecer uma fatia, uma mini fatia de pizza. E aí, então, o processo vai ser o mesmo. Você vai recortar aqui nas laterais, aqui em cima. Pode cortar também, se quiser, aqui. A pontinha. Também pode fazer um picote. Só não vale cortar fora a fora. Porque daí, vai cortar todo o papel. Ó. Eu não recortei essa parte de cima, porque eu quero que pareça uma mandala. Que a forma circular permaneça. Tá? Então, vamos ver como ficou depois de aberto. Olha só que legal. E vai se... Quando você colocar... E quando você colocar aqui no papel colorido, ele vai se destacar mais ainda. Então, passa a cola e depois coloca o nome. Nesse caso, se sobrou espaço, pode colocar o nome aqui na frente do papel. Do trabalhinho. Senão, coloca atrás. É muito importante você colocar o nome. Até porque vai valer ponto pra aula de arte e também na aula de matemática. Então, tá, pessoal? Quem tá bem inseguro pra fazer, testa antes num rascunho. Mas é bem fácil. Ficam bem tranquilos. Ok? Bom trabalho. Beijão. E se cuidam. Tchau.